Reverência, Alexandre! Reverência! Reverência! Farid, Marcos Rabelo. Farid, 2024 seria bom para a Lua virar o rei da América de novo, mas ele tem que se ajudar, né? Se ele se ajudar, pode ser. Tem que jogar. Maicon dos Santos. Farid, ontem na hora que o gênio fez o gol e abriu os braços, o chão da Geral tremeu. Eu achei que ia cair tudo. KKKK. Farid, alô Maicon, alô Geraldo Grêmio, grande torcida, né? Espetacular torcida. Espetacular torcida. Cauê Camargo, se é para trazer goleiro que seja incontestável. Falei isso? Se é para ser goleiro que seja incontestável. Senão, Kaique é o goleiro. Suárez, gostei do brother ali que falou que o Suárez vai voltar no segundo semestre. Na janela. O Suárez vai encher o saco de Miami. Vai encher o saco. Miami é um pé no saco. Miami é um pé no saco. Vai encher o saco e vai voltar para ficar mais perto da família. É, do Uruguai, pertinho. Lá em Miami, que ele vai encher o saco de sua gurizadinha. É. Ah, vai, vai. Gurizadinha vai querer voltar para ver a avó, a avô. Vai. Entendeu? Os filhos do Suárez. É, exato. Vamos dizer, eles pediram, fica Suárez. É, então. O Suárez disse isso na coletiva. É. Os migos pediram, fica Suárez. É, se a mulher está querendo ir para Miami, os três filhos vão querer voltar. É. Que tese, hein? Vídeo, hein? Mulher, tu troca. Filho, jamais. Ah, que frase. Não estou dizendo para ele trocar. Mas olha aqui, ó. Mulher, troca. Os filhos, não, tá? Então, fique bem entendido. Isso aí, Luizito Eugênio Soares. Mas, Henrique Samuel, o 10 da América vem ou não, Farid? E o Michael, hein? Pois é, né, Farid? Está tudo muito quieto quanto ao Michael. O que vai vir? Michael, hein? Claro que não é para... Não, não é para... Não, não. Não tem substituto. Já disse aqui quem é o substituto por Suárez. É Suárez. O único que pode substituir o Suárez é Luizito Eugênio Soares. Mais ninguém. Absolutamente mais ninguém. Luizito Eugênio Soares. Olha aqui o Alexandre Neto, que sugeriu, que mandou printar que o Suárez volta. Reverência três vezes, reverência, reverência, Farid. Obrigado. Alexandre. Está printado, o passarinho printou aqui, viu? Eu acho que eu nem estou com ele nessa aí. É, o passarinho acha que volta. Acha que volta. O Ian Fleming, Farofa, visse o Maurício... Não. Visse a cara do Maurício Saraiva no gol do Grêmio, a cara dele entregou que ele é colorado. Mas isso todo mundo já sabe. Cauê Camargo, Farido, como em todo respeito, Gabigol, não. CR7, vem, mas está... Vem. No videogame, aí sim, no videogame. Magira. É, mas... Robozão. Robozão. Cauê Camargo, um abraço, Cauê. Fernando Santos, Farid, poderia colocar um FB.